Olá pessoal, estamos voltando aí de novo com mais uma vez com o canal. E hoje teremos que trazer para vocês aí uma aulinha bem diferente aí, né? Com o tema Consegue Resolver? Desafio MT, certo? Então o desafio hoje aqui é... Gostaria que vocês parassem um pouquinho, analisassem, pensassem um pouquinho e vissem realmente qual será a resposta para isso. 7, eu tenho mais 7, dividido por 7, somado com 7, multiplicado por 7, 7, menos 7, igual a alguma coisa. Só que paramos e pensando. A resposta vai ser 0, 0, 0, 50, 0, 8, 56. Então, o que vocês acham? Será que é fácil? Será que é difícil? Será que está mais ou menos, eu consigo fazer? Então vamos lá. O primeiro fator aqui é o seguinte, é se ligar nas regras de sinais. Certo? Regras de sinais, vocês sabem que primeiro, aí a gente trabalha com divisão, depois de multiplicação, por último, soma e subtração. Então a gente tem aquela regrinha da raiz quadrada, da potenciação, da divisão, da multiplicação, da soma e por último, subtração. Se tiver parênteses, vem primeiro, certo? Então, parênteses, raiz quadrada, potenciação, divisão, multiplicação, soma e subtração. Seguindo essa regra, eu nunca vou errar, tenho questões como essa. Então o primeiro caso aqui, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou trabalhar com a divisão. Então vamos lá. Eu vou repetir o 7 normalmente, mais, e vou dividir, 7 dividido por 7, vai ser igual a 1. Mais, aí eu vou para cá, multiplicação aqui no meio. Então vamos eliminar logo isso. 7 vezes 7, 49. E vai sobrar lá no finalzinho o 7. Continua sem saber quanto é que vale. Então nesse caso aqui eu não tenho mais multiplicação, nem tenho divisão. Então eu posso fazer normalmente. Então aqui eu tenho 8 aqui, com 49, tirando 7. Ou eu posso fazer aqui, repetir o 7, para ficar mais fácil o cálculo. Eu vou juntar, 49 com 1 vai dar 50, menos o 7. Aqui tem os dois caminhos. 50 com 7, 57. Tirar 7, fica 50. Ou aqui também tem sinais opostos. Aqui é mais 7, e aqui é menos 7. Também eu posso cortar os dois. E vai sobrar o 50. Aí fica a tela de cada um. Então 50 mais 7, 57. Menos 7, vai sobrar para mim, 50. Então é uma questão bem fácil, bem prática, tá? Com a resposta letra B. Bem prática. Onde se por acaso você errar uma troca de sinal dessa aqui, ou melhor, é a troca de sinal, você vai perder a questão. Então tem que ter besta atenção, primeiro respeitando a regra aí, tá? Parêntese, raiz quadrada, potenciação, divisão, multiplicação, soma e subtração. Lembra que soma e subtração, tá? Sempre trabalhar por último. Então se você tiver divisão primeiro, multiplicação, por último, trabalha soma e subtração. Vocês viram aí que bateu certinho, tá? Até o próximo, consegue resolver? Desafio com MT. Até a próxima aula. Até mais. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Dá seu like. Comente também aí nos vídeos, se você gostou dessa aula. Tá bom? Compartilhe com os amigos de vocês, tá? E vamos lá. Até a próxima aula. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?